O susto foi grande. Comerciante foi surpreendido na tarde de ontem, por volta do meio-dia e meia. Um homem de cor negra, de aproximadamente 1,70m de altura, entrou em sua farmácia, na avenida 9 de Julho, bairro Alto Sumaré, armado, e anunciou o assalto. A ação foi filmada por câmeras de segurança. Apavorado com a situação, o assaltante preferiu levar a gaveta inteira do caixa para retirar o dinheiro quando foi pegar a moto em que seu comparsa estava aguardando. Segundo o comerciante, os momentos de aflição foram grandes. Seu prejuízo ficou em torno de R$ 250. Na fuga, o assaltante ainda disparou um tiro de intimidação. A polícia foi acionada e, de posse dessas imagens e informações da vítima, trabalha na investigação para apurar a autoria do delito. O comércio sofre seu terceiro roubo, a primeira vez em plena luz do dia.